Você ama a novela Triunfo do Amor? Então você está no lugar certo! Aqui no canal Gugatube, todos os dias, às 18h30 da tarde, iremos postar o resumo do próximo capítulo. Para você ficar sabendo, antes de todo mundo, o que vai acontecer com a história de Max e Maria. No capítulo 16, nessa segunda-feira, dia 7 de dezembro. A empresária, furiosa, expulsa a vilã de sua sala pelos braços. Vitória visita João Paulo na igreja para perguntar por que ele mandou sua mãe para seu escritório. João Paulo fica surpreso. Oswaldo liga para o apartamento de Linda. João atende e Linda disfarça. Pedro diz a Oswaldo que não se conformou com sua demissão. Por isso, batalhou para que lhe desse um papel na mesma minissérie, onde Guilherme fará o vilão. Milagre e Napoleão vão à joanheria, comprar o anel de noivado que João dará a Linda. Maria desamparada, diz a Vitória, que depois de saber que ela também é órfã, não só a entende, como também admira. Vitória, emocionada, abraça e chama de filha. Oswaldo convida a Linda para jantar, mas deixa claro que é apenas como bons amigos. No luxuoso restaurante, Antonieta e Pepino percebem que Oswaldo tem uma amante e fica em choque. Ofélia e Guilherme também flagram o casal. Linda falta ao jantar preparado por Dona Milagre. Furiosa, Maria liga para a amiga e ameaça contar tudo a Vitória, se não voltar imediatamente para casa. João entrega a Linda o anel de compromisso e pede em casamento. Oswaldo encontra Vitória e Oscar abraçados e exige uma explicação. Vitória e Oscar abraçados e exige uma amante e ameaça contar tudo a vitória e ameaça contar tudo a vitória e ameaça contar tudo a vitória e ameaça contar tudo a vitória.